Hoje no Inglês Simples, vamos aprender os nomes dos eletrodomésticos que ficam na cozinha. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei para apoiar este projeto. Let's get started. Stove. Stove. Oven. Oven. Fridge. Coffeemaker. Coffeemaker. Toaster. Toaster. Kitchen Exhaust. Kitchen Exhaust. Microwave. Microwave. Blender. Flender. Food processor. Food processor. Dishwasher. Dishwasher. Tchau, tchau.